Música Salve minha galera, sejam todos muito bem vindos ao canal Broters VR E sim galera, estamos com mais um vídeo novo aqui no canal de Kite Street O melhor canal de, mano, desse jogo aqui pra vocês aí, tá ligado? E bom rapaziada, no vídeo de hoje galera, infelizmente tem o... Eita que isso, ó, olha esse barulho mano Caraca, galera, essa nova atualização que veio aí mano, isso aqui não tinha? Legal Mas ó, não é esse tema aqui que eu quero conversar com vocês não tá rapaziada Mas aproveitem aí o som do carro Galera, é o seguinte, pra rapaziada do PC mano, talvez essa notícia que eu vou estar contando aqui Pode ser triste, tá ligado? Pode ser ruim Pode ser que afete a galera do Android, tá? Fica até o final do vídeo aí pra você poder entender, beleza? Rapaziada, agora eu vou estar mandando 5 salvezinhos só pra galera comentando no último vídeo E logo depois a gente vai pro tema do vídeo, beleza? Segura aí Primeiro salve vai pro meu mano LoboFPS, muito obrigado mano pelo carinho, valeu E rapaziada, vocês que estiverem chegando novinho no canal, sejam muito bem-vindos Salve também pro meu mano LGK8 Plus Salve também pro meu mano Fênix, faz isso aí cupom não louco Salve pro Gabriel E meu último salve vai pro meu mano GoldBR Off Tamo junto rapaziada Rapaziada, a Cartier Street mano, no dia 1 de dezembro mano Que no caso esse vídeo aqui tá saindo dia 2 Mas dia 1 galera, eles deram uma nota aí mano, lá no Twitter deles Falando sobre a questão do jogo E galera, infelizmente eles vão adiar a versão do PC, tá? Ah, mas por que que isso daí pode afetar o Android? Calma lá que eu já vou chegar no ponto aí Galera, eu vou tá colocando aí na tela pra vocês o recado que eles passaram, tá ligado? Traduzido aí pra vocês acompanhar comigo e poder entender esse recado E galera, como vocês podem ver ali, eles não deram uma data exata da questão do Android É, eles não deram uma data exata rapaziada da questão pra PC, certo? Era pra dezembro, mês que vem, mês que vem não, desculpa, esse mês era pra chegar E o que que isso daí afeta o Android? Galera, tenta chegar no mesmo pensamento que eu É, ou eles adiaram pra lançar pro Android primeiro, né? Seria uma boa chance eles fazerem isso Mas ao mesmo tempo pode ser que não Ao mesmo tempo pode ser que eles... Caraca, aqui tá muito escuro, olha isso Eita, dá pra enxergar nada mano Ao mesmo tempo rapaziada, pode ser que não Pode ser que eles vão adiar a versão de PC e vão adiar a versão de Android Mas calma galera, isso daí não foi dado nada, não foi explicado nada ainda sobre eles Eles não falaram nada aí se vão adiar também a versão de Android, tá bom? Torçamos que não, tá? Infelizmente a galera aí do console A galera do PC aí que tava esperando provavelmente o jogo sair esse ano Eles ainda, na nota de atualização deles ali, disseram que o jogo ainda precisa melhorar muito E galera, até no mobile mano, no iOS, eles precisam melhorar o jogo, tá? Ainda não tá 100%, tipo... Tem uma galera no último vídeo que eu deixei ali Tava reclamando aí que ainda precisa melhorar Mas ó... Galera, eu vou pedir um pequeno favor pra vocês aí que tá gostando do vídeo Gosta aqui do canal Mano, comenta qualquer coisa aí nos comentários Tipo, fala aí o que você acha Pede salve Comenta o tema do próximo carro que vocês querem que eu comece o vídeo Hoje eu comecei com esse carro aqui Amanhã pode ser outro Tá bom? Galera, ajuda o canal aí mano Porque infelizmente rapaziada, o algoritmo do YouTube tá sendo só like e comentário Mano, quanto mais like e mais comentário o vídeo tem Mais ele ajuda a expandir esse vídeo Então cara, ajuda aí rapaziada Eu trago só esse jogo aqui, tô trazendo, focando muito mais nesse jogo aqui Porque cara, tá chamando a atenção E cara, eu quero manter vocês atualizados, beleza? E isso daí é uma pequena colaboração de vocês mano Se quiser se inscrever, se inscreve também mano Isso daí vai me ajudar muito Tá bom? É nóis galera Então rapazi Cara, eu não sei falar pra vocês assim galera Se é o certo vai sair pra questão do Android Se não, sabe? A gente não tem um... Não tem infelizmente uma resposta ainda deles Eles devem se pronunciar até o final do ano, claro Eles devem se pronunciar até no máximo no Natal né Que eu acredito que daí depois do Natal eles param pra festas e tudo mais Beleza? É normalmente assim no mundo inteiro né mano Os caras tiram férias Beleza? Então galera, infelizmente Pra rapaziada do PC foi adiado o jogo E... Cara Muito ruim né galera Muito ruim porque tinha... Tenho certeza que tinha muita gente que tava falando assim Tipo, ah Não saiu pro Android ainda Mas eu vou jogar de PC Que vai sair em dezembro Tá ligado? Acho que tinha muita gente pensando assim Muita gente que tava Pensando nisso né Eu... Eu imagino aí que tem bastante gente sim Deixa aí nos comentários se você era uma dessas pessoas que estava aguardando né mano Beleza? E é isso galera Esse era o recado que eu tinha pra trazer pra vocês Me desculpem aí só a demora de trazer ele Porque ontem eu soltei um vídeo né Que era sobre atualização E daí pra hoje eu deixei esse tema Beleza? Tamo junto Muito obrigado aí Deixa o seu comentário tá Deixa o seu comentário aí Seja ele... Mano Deixa a sua opinião tá Deixa a sua opinião É... E é isso Beleza? Caso você ache galera Que o canal precisa melhorar em alguma coisa Pode deixar nos comentários aí também Que eu vou dar uma olhada aí Vou dar uma lida E vou tentar melhorar o máximo que eu posso Tá bom? É nóis galera Tamo junto Muito obrigado aí por ter assistido até aqui Fica com a tela final E galera Amanhã tem vídeo novo também aqui no canal Todos os dias tem a partir das 7 horas da noite Tô pensando em trazer dois vídeos por dia Meio dia e 7 horas da noite tá Tô pensando aí É... É isso Beleza? E galera Não esquece hein mano Ativa o sininho Fechou? Tenho novidades aí da questão da próxima atualização aí Ou a expansão do mapa que tá vindo Beleza? Tamo junto Valeu Fui! Fui!